São mais de 20 lojas participantes e o polo de moda íntima já aderiu à temporada de promoções. A tão famosa Black Friday está chegando. Importante data para aqueles que desejam fazer compras com preços mais baratos. Esse ano a estimativa é que as vendas tenham uma alta de 15% em comparação com o ano passado. Mas para o polo de moda íntima a semana é de Black Fashion. O evento une bons preços a peças que já são sucesso o ano inteiro em Nova Friburgo. Essa época é a mais esperada, acho que você também espera e eu espero bastante. O consumidor fica aguardando, tanto na lingerie quanto em roupa. Na cidade onde as lingeries ganham espaços nas vitrines, a expectativa é de boas vendas. A gente crê que o aumento vai de 20% a 30% ou até mais. O movimento mesmo dá principalmente na sexta-feira e no sábado. É que o pessoal vem mais para a loja. Então a gente está esperando esse público, está esperando essa expectativa de 20% a 30% no aumento das vendas com esse Black Fashion. Nas redes sociais basta procurar pela página do Black Fashion e conferir as lojas participantes. Então a gente está esperando essa expectativa de 20% a 30% 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 a 30%